Zircão Estamos trabalhando com luz refletida usando a objetiva de máximo aumento e o zoom da máquina também no máximo Na imagem a nicóis descruzados nós temos uma cor cinza mais escura a biotita e no centro da imagem temos um grão idiomórfico de zircão com uma cor mais clara a rocha é uma rocha granítica portanto a nicóis descruzados o zircão vai apresentar uma cor de reflexão bem mais clara do que os silicatos comuns quartzo, felspato e biotita a refletividade principalmente é bem mais alta a literatura nos informa que a refletividade do zircão é de 10% a biotita ao seu redor tem refletividade de 4% aproximadamente portanto a refletividade do zircão é mais que duas vezes mais alta do que a dos silicatos comuns o pleucruísmo de reflexão existe, mas neste grão aqui está difícil de observar o comportamento do zircão lembra outros minerais de minério como cassiterita, titanita e xeelita portanto temos uma certa facilidade de reconhecer o zircão a nicóis descruzados em função dessa refletividade mais alta e pelo fato de ocorrer dentro de minerais com refletividades mais baixas a nicóis cruzados temos esta situação aqui nós temos agora a biotita com reflexões internas pretas trata-se de um grão espesso de biotita e nesse caso ele fica completamente escuro fica completamente preto enquanto que o zircão apresenta reflexões internas bem coloridas portanto o comportamento do zircão a nicóis cruzados lembra muito o aspecto do zircão na lâmina delgada sob luz transmitida também um grão com muitas cores várias cores, bem colorido mas aqui não são cores de interferência trata-se aqui então de reflexões internas no zircão não temos anisotropia pelo menos a literatura não nos informa a anisotropia do zircão mas essas reflexões internas bem coloridas tornam relativamente fácil o reconhecimento do zircão na seção polida vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tchau tchau tchau